Olá, terracos alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estrelas do dia no catálogo da Amazon Prime Video. E as contas para vocês que chega esse mês no catálogo da Amazon Prime Video. Eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês vão ajudar muito com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo. E eu também peço uma ajuda de vocês para que sigam a nossa página lá no Instagram, que é arroba guiadefinitivodetudo. Assim, vocês também vão ajudar com o nosso crescimento lá no Instagram. Hoje de outubro chega o primeiro homem. O filme retrata a jornada histórica do astronauta norte-americano Neil Armstrong para se tornar o primeiro homem a andar na Lua. Um olhar sobre a vida do astronauta e além da missão espacial realizada em 1969. Halt. Em uma noite de Halloween de Illinois, Estados Unidos, um grupo de amigos encontra uma casa mal-assombrada que promete se alimentar dos medos mais sombrios. Porém, à noite ela se torna mais perigosa à medida que eles percebem que alguns pesadelos podem se tornar reais. O filme é escrito e dirigido por Scott Beck e Brian Woods, roteirista de Um Lugar Silencioso. The Twilight Zone temporada 2 Comandada por Jordan Peele e Simon Kinberg, a série antológica explora o universo da ficção científica, transportando os espectadores a uma nova dimensão visual e espiritual. A versão original de Twilight Zone, criada por Rod Serling, estreou em outubro de 1959 e ficou no ar até 1964. A série se tornou um grande sucesso mundial ao explorar a condição humana e a cultura da época. A produção que abriu caminho para tantas outras de ficção científica deixou sua marca ao abordar esperança, desespero, orgulho e preconceito de forma metafórica. E teatro alienígenas, essas foram as estréias do mês do catálogo da Amazon Prime Video. Aproveita e comenta aqui o que vocês mais gostaram do que vai chegar nesse mês do catálogo da Amazon Prime Video. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Não esqueça de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho